Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Aqui é o Evandro e hoje vamos tentar um jogo que pra mim foi um marco na minha iniciação, digamos assim, dentro dessa vida de jogar videogame. O Red Dead Videntium, esse primeiro, foi um jogo determinante na minha vida, pra mim foi um dos jogos que eu mais joguei, que eu mais adorava, por conta da liberdade, desse negócio de mundo aberto, foi aí que eu comecei a minha inclinação pra esse gênero, pra esse tipo de jogo, que eu acho sensacional. Quanto mais liberdade pra mim, mais coisas pra se fazer, mais independência a gente tiver de certas mecânicas pré-fixadas, obrigatórias dentro do jogo, quanto mais liberdade a gente tem pra escolher certas coisas, pra mim, melhor. Mas, como a gente gosta bastante de zumbi aqui no canal, eu queria começar, eu queria mostrar pra vocês essa DLC, né, que pouco conteúdo até tem na internet, se você for ver, né, pelo quanto ela é bacana e tal. Claro, tem bastante gente que fez e muito bem feito, só que, assim, eu acho até pouco comentada, sabe, ela merece, né, um review aqui, no caso, né. É, eu vou, eu vou, eu tô fazendo, eu tô testando o método aqui do, do, do streaming, tá, aqui no, na, na, pelo PC, digamos assim, eu tô streamando pelo aplicativo do Xbox no PC, e vou jogar, né, no, 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 no Series S, normal, né. Claro que aqui eu vou, eu vou tirar dessa tela que eu tô aqui e vou passar pra outra entrada de vídeo, pra eu não ter tanto delay, né. Não sei como é que vai ficar, mas eu vou dar uma testada, vou olhar depois e se o vídeo ficar bom, eu vou mandar pra vocês, beleza. Então. Mas vamos começar. Aí. After months away, John Marston has returned to his loved ones. While trying to rebuild his ranch and win back the trust of his family, Marston awaits whatever life will throw at him. As he drives home one evening from an errand, he ponders whether a man can ever escape his past. He is a man who is ready for anything. Almost anything. É, um homem pronto pra tudo, mas será que é pra tudo mesmo? Quase tudo, né. Então ele tava longe de casa aí, tava voltando, pensando, né, em coisas. Ele tá tentando, assim, restabelecer o rancho, né, o tempo que ele ficou longe também, né, da família dele. Muitos meses, né, ele ficou longe. Então, agora, assim, o plano dele é reestabelecer o rancho, né, e retomar, né, cara, a vida em família, né, isso que o texto ali mais ou menos dizia. Oh, damn! Mother! Oh, I'm sorry. I meant to say, damn this awful son I've raised with his highfalutin ways and his shame that his mother swears like a sailor and so's like a blind man. Is that better, your lordship? Much better, mother dearest. Oh, good. I'm so glad, my darling, when you've finished your university education and are far too good to even acknowledge my existence when we pass on the street. And you gently kick me aside, begging old crow, out of the way with your highly polished boot. Well, think of me kindly, at least, will you, my son? I'll try to, mother. I'll think that woman I just kicked, that used to be my dear old potty-mouth mom. Maybe I should bother to kick her harder. Dear boy. Oh, I am so proud of you. Get off. Now, father's here. Maybe he can beat some sense into you. Something funny's going on out there. Damn dog's gone crazy and wolves howling and birds flying. Well, it's just the storm, John. Maybe. Uncle make it back yet? I thought he was with you off drinking in the fields. I mean, working, as you call it now. Uh, he went into town a few hours ago after we busted that hammer working out in the meadow. Well, he's probably holed up in some place of ill repute waiting for the passing of the storm. I hope so. Well, that old man can take care of himself. I know. Just a funny feeling I got. You call it psychic ball? Either that, or I ate something funny. Knowing your mother's cooking, seems more than likely. Hmm. Well, talking about food, who's ready for some poisoning? Well, that's the initial conversation. What'd you read? Something about family, right? Well, just some book about monsters. Tell me about it. It's kind of dumb. That should suit me just fine. Well, it's all about, in ancient times, how Aztec warriors worshipped the sun, but during full moons, some of them worshipped the moon instead. And upset the equilibrium effects. So, anyway, what it involves is, there's this one guy, and he goes out to search of his family. The last leaves him all alone. So, anyways, since there ain't no cure, the brave man has to kill everybody. Which is absolutely disgusting. And completely unbelievable. It's getting late. Guess we're not gonna see Uncle till morning. Come on then, Abigail. Jack, get yourself to bed, boy. Try to get some sleep. Ain't you worried about Uncle? Sure. But he'll have to wait till morning, just like any other man would in his shoes. Night, son. Don't stay up reading too late. Okay. Yeah, so, in that initial conversation, his mother was saying, Ah, when you finish your school, you're going to ignore him. You're going to be okay, old man? You don't look so good. John! Ah! John! Ah! It's okay! Ah! Ah! Ah, ah! Ah! Parece que ele cortou o dedo, né? Foi com a cidade, alguma coisa assim, não sei. E aí, pronto. Começou aí, né, gente? Aí, você já viu. O John vai atrás de uma arma. Obviamente não. Dulce! Eu vou ir! Você põe isso mesmo! Ou você chega bem pertinho e aperta o botão de tiro que ele bota a arma bem feita com o bicho. Eu não acredito que eu tive que matar aquele maluco bicho. Eu... 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 Você está bem, você está bem? Você está bem? Você está bem? Eu tenho você. Eu tenho você. Eu não me sinto tão bom. Eu não sei muito bem. Jack, sai daqui! Agora! Meu Deus, o que aconteceu? Mãe! Cuidado, garoto! Mãe! 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 É o John! Todo da hora. Vendo aqui lá no celeiro. É dureza, né? Vamos esperar ela primeiro. Desculpa, garoto. É ela. Meu menino. Desculpa, outra vez. Mãe! 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 Isso! Mãe! 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 Eu vou pegar né, usar esse ... um cavalo de guerra aqui. Nós vamos achar os cavalos do apocalipse às vezes. Provavelmente nós vamos achar aí. Não sei se vocês quiserem.. a gente vá atrás de tudo isso. Vamos ver como é esse cavalo? Uuuhi... Eu nem vi que tipo de cavalo que ele é. Marrom escuro. Com luzes nos pelos. Ele é mais rápido e mais forte que o normal. É três estrelas ali. É aquele mesmo modelo de cavalo. Acho que era aquele pérola, o branco. Os cavalos especiais do Red Dead Redemption. Será que tem bala ou alguma coisa aqui? Não, né? Tá. Sair de pijama, isso é massa, né? Tá. Vamos lá. De homem invisível. Já achei que ele ia sair. Vamos lá. É... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, cara. É um negócio de salvamento. Configuração. Auto save on. Sensibilidade. Vibração eu não quero. Tá. O target eu vou deixar no normal também. Eu não sei se a Rockstar permite, né? Essas questões de volume. Tá. Contraste, multiplayer... Tem multiplayer, né, cara? Que coisa, hein? Ó, meu filho. Você vê, né, rapaz? Olha aí. Naquela época... A... A Rockstar já dava uma aula, né, cara? Olha, de mecânica de cavalo. Olha aí. Eu sou muito fã do The Witcher, mas o Carpiado, meu amigo. Carpiado, ele é um desafio. Então, essas coisinhas aqui, gente, de planta, assim... Eu sei que isso aqui a gente acaba precisando pra algumas coisas, tá? E tem uns desafios aqui de herbalista, essas coisas. Aí você... Você faz se quiser, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui, que eu também não lembro direito das mecânicas, viu, gente? É que eu quero chegar lá menos noob possível. Ok. Tá, beleza. Só pra, né, pra dar uma sentida ali, viu? Vamo lá. Ele só vai mantendo a velocidade, né, ó. Ó, que susto, cara. God save us. Nossa. Ballads. Isso é creepy. Como é que é? Ballads. É o único... Cure. Cure. Será que a gente lembra disso? De alguma coisa disso? Deixa eu ver aqui. Gente, eu só vou dar uma passada aqui. Pra eu ver uma coisa. Que eu sei que esses locais aqui... As vezes tem algumas coisas pra lutear. Impressão minha. Ou agora não é hora. Sei lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo passar lá. Ou vou eu tentar economizar o máximo de munição possível, porque eu sei que esse... Se eu não me engano... aqui é um pouquinho chatinho no começo... aqui é um pouquinho chatinho. Aqui é um pouquinho chatinho no começo. Um pensador, um homem inteligente, e eu vou ser honesto com você, senhor, eu não tenho uma criação. O que é isso, Dandy? O que devemos fazer? Bem, eu sugiro que tentem encontrar outros sobreviventes. Vem juntos e... Encontrar uma cura. Formar um grupo, não é? Tem que entrar alguma solução para isso. Eu não sou certeza de que eu esteja cortado por tantas hipóteses. Eu estava pensando mais sobre... Encontrar um cavalo e... Rirando para o norte civilizado, Ah, meu amigo. Antes de escrever um papel sobre os eventos de conforto do meu estudo. Eu sou um cientista, certo? Quer dizer, eu não posso fazer muita ciência se eu sou um dervijo de sangue de sangue, não é? É... O que eu gostaria. O seu sentimento é muito impressionante, professor. Eu vou procurar a rua de trás para os sobrevivores. Não, não! Talvez ficar com você seria mais seguro. Poder você esperar um minuto aqui, por favor? Por favor? Essa pele de pele chica! Por que essa pele de pele te acompanha? Eu vou procurar a minha bolsa. Espera... Você deveria ficar com mim, professor. Você não tem uma arma. Não, não, não. Não precisa se preocupar. Todo mundo já está morto. Eu deixei minha roupa com o Sr. Nostas. Você lembra ele? Um irmão indiano. Que bom sorte. Ok. Então, nos vemos em alguns minutos. Um pouco de minutos. É... Fala muito, né? E lá se foi a primeira... Chance, né? Se ter alguém aí lutando para... Achar alguma solução, né? Agora... Isso é realmente baixo. Ah, tá. Ah, tá. É isso? Nada? Pegou? Pegou? Não pegou? É... Tem que... Às vezes, né? Insistir um pouquinho... Na procura, gente. Porque você já viu... Eita pau. Eu vou tentar evitar os zumbis, gente. É bom ir nas missõezinhas, né? Acho que iniciais aí. Ai, que susto. Caramba. É isso. Lembrei. Dá o faiate aqui, né? Alô! Ninguém aqui! Estou aqui! Estou aqui, senhor! Venha! Está tudo bem. Venha! Eu não toco. Boa briga. Quer dizer... Venha! Venha, família, senhor! É, velho. De todo mundo. De todo mundo. De todas as famílias. De todo mundo. Ixi, nossa. Estão felizmente casadas por 20 anos! Poxa. Desculpa. Estas coisas mudam no casamento, né, minha senhora? Estamos tão felizes de ver a minha mãe. Porque ela já tinha morrido por 3 anos desde a caixa pequena. Ah, ela já tinha morrido? A sua mãe já tinha morrido? Três anos antes? Eu vi ela caminhar para o porto. E... Ela amou meu pai! Mandou ver. Jantou papai. Poxa. Você não era... Você não era um bom homem, senhor. Você não era. Não era. Claro. Ele gostava de beber. Mas... Ele não era um bom. E... Certamente, ele gostava da companhia das mulheres. Mas ele não era um bom homem, senhor. Ninguém merece ser, né? Pelo sangue bebido. E se... Se uma mulher falasse do seu lugar, ele era um monitor de tudo e tudo. E quando minha mãe estava morrendo... As pessoas disseram que ele estava mentindo com a minha irmã. Mas aquele Warrant, verdadeiro, senhor Warrant! Mas você disse que sua mãe estava morta. Ela e o senhor Braithwaite. Ele estava chegando aqui. E ontem, ele caminhava na rua com as crianças. Mas não era um cara ruim. E o outro, que gostava de animais, estava comendo os animais. Lembrei dessa missão. Só que eles não estão felizes. É um tipo de salvação engraçado. Todos os homens mortos? Todos os homens escondidos no cemitério. E nós estávamos na igreja. Meu Deus. Eu quero ir ter uma olhada. Você quer vir? Não. Eu já vi minha mãe. Eu não preciso ver mais dos meus irmãos. Tá certo. Deixa os parentes falar. Nem vivo, gente, né? Às vezes gosta tanto. Se você puder machucá-los... Talvez você puder colocar as suas mãos à resta. Ah, senhor! Se você viu meu tio Mordecai... Machucá-lo! Machucá-lo realmente bem, você ouviu? Mordecai! Esse aí... Acho que ela abusava um pouco mais, né, gente? Pelo jeito, né? E a tocha? Há isso aqui, cara? Tcharam! Tchau, garoto! Tchau! Tchau! Tchau, garoto! Tchau, garoto! Tchau! Tchau, garoto! Tá, derrubou. Ah, o bom é que a gente não fica pegando fogo, né, se a gente... Eu não sei, cara. Ai! Ai! Não ia dar. Nós não somos amigos, você amarelo! Vamos lá! Vamos lá! Uou, uou! Vamos lá! Como é que freia com os cavalos, hein? Vamos lá! Não sei. Vamos lá! Vamos lá! Ah, kill safado, ó! Exuberante, ó! Tem uma boa skill, hein? Homem de família? Ixi, nossa! É uma lamentável perda mesmo, será? Vamos lá! Vamos lá! Ai, galera! Eu acho que eu vou tentar ir na tocha aqui. Não sei se eu vou precisar... Ai, ai, ai! Ah, eu vou tentar ir na tocha! Onde você lembra? Vou tentar ir pra voce! VAMÉ! Vamos esperar essa galera vire aqui! VAMÉ! Nós vamos ver o que eu vou tentar ir na tocha aqui! Ó! VAMÉ! Eu vou tentar... É uma alça! Não sei se eu vou tentar ir na tocha! Tá é uma alça! ico! Que a alça! E a alça! Ok... Eu vou tentar chutar! Ai, ai, ai. Do outro lado, meu filho, fica tomando tapa aí. Ah, o cavalo. O que você tá fazendo aqui, meu irmão? É, adorei, viu? Vou recuperar aqui. Ah, o que você tá fazendo aqui, meu irmão? Se você no próximo, irmão! Vão? Ah, o que você tá fazendo aqui, meu irmão? Não. 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 Eita, Mordecai. Eita. Eu não vou com muita pressa, às vezes, assim. Isso, era um abusador, hein? Entendi qual que é a dele, mano. Mordecai, vem. Mordecai. Mordecai. O que é isso? Vou pegar uns loot aqui. Ah, porra! Você está tentando com a minha paciência. Não é o meu dia. Eu acho que eu te destruí pela primeira vez que você morreu. Nada, hein? Nada, hein? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Mordecai, ele faz que nem um colossal. Vamos lá. O certo é você pegar... Queimar os caixões, né? Ou pegar as munições. Eu tinha esquecido disso. Tá certo. Tá certo. Uma missão concluída. Como é que estou aqui? Ah, ganhei um rifle. O que é isso? Não. O que é isso? O que é isso? É? Aqui, ok. Ok... Tá. Estou bem armado. Vamos lá, garoto! Vamos lá! Vamos lá! O que? Eu não posso ficar para mais tempo! Eu espero que o céu seja melhor do que o segundo tempo virou. Agora, isso é um novo nível. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Ai! Parece que eu quero beijar! Você está terminado com esse mundo! Você tem que ser morto, senhor! Você está morto em frente! Cadê? Cadê? Você quer mais? Mais! Onde é? Os caras estão atingindo! A gente fica... Mas... Onde está o resto? Onde está o resto? Opa! Opa! Boa! Opa! 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 Seth! Eu me desculpe com todas as insultos. Caramba! O que? Você não vai precisar disso. Então, a cidade está... Relativamente calma, é isso? Eu espero que você esteja morto, irmão. Ok. Deixa eu ver... Tá! Tem bastante, bastante, bastante... Tá! Vamos ver o que a gente ganha ali dentro. Meio longe, né? Pra ir pegar, né? É bem... É bem de boa, assim, né? Os... Vamos ver o que que é que pega aqui. Opa! Ele abastece, né? O restante. Então, a gente fica com bastante de... É... Muita bala, muita bala. Eu não tenho arma... Tá! Essa aqui... Que é boa, hein? Acho que eu... Mas eu acho que eu não estou com um rifle sniper, né? Tá! Vamos deixar esse aqui primeiro. Conseguimos ali o... Uma casinha, né? Digamos assim. Nossa! Aí o cavalo, onde é que tá? Vem! 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 Aqui tá a galera! Vem! 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 É chato, hein? Vem! Vem! É chato! Todo mundo aí, maluco. O senhor não vai ligar muito o senhor. Estou fechando na minha família. E estou tomando advogados sobre a tolerância de uma arma. Puxa! Vale do cara da senhora, hein? Essa é toda a sua culpa, seu... Uselhoso homem! Não agora, Jorene! Não isso de novo! O seu pai era um burro e um tronco. Você não é nenhum tipo de homem! Escute! Desculpe de interromper sua reminiscência. Tem tudo que eu posso ajudar? Você tem alguma ideia de como podemos sobreviver? Mas você poderia tentar chutar essas criaturas, você maluco! Ma'am, foi um prazer. Senhor, você é um homem de grande paciência. E é legal você ficar aqui, ó. Como uma garota pequena que está quente. Olha, eles ficam brigando. Eu pensei que nós acreditamos que deveríamos ficar juntos. Ah, então nós só vamos ficar aqui, até que nós ouvemos, ou temos que comer um outro? O que você quer que eu faça? Eu comi! Eu comi! Isso é muito louco! Você é tão útil como um quatro carros. Oh, meu Deus! Eu deveria ter marido um burro quando eu tive a chance. Não isso de novo! Talvez você não deveria. Mas é o mesmo tipo de cara que tem ao lado quando você tem que começar a comer um outro. Isso é tudo! Não! Não use esse tom comigo! Não use esse tom comigo! Tá bom. E essa galera aqui. Ei, você é um deles, senhor? Eu vejo como um deles. Bem, não venha mais perto, senhor. Eu fiz aquele erro antes, eu perdia o número de半o. Eu não sou um deles, você foda. Bem, como eu sei? Não! Eles não podem falar! Eu não tomo chances! É, é uma boa... É uma boa... É uma boa... É uma boa... Não tomo chances, Silas! Tenha o seu caminho, tudo bem? Escute! Eu não vim mais perto. Você sabe o que está acontecendo? É o Glass Eye! O frio com o Glass Eye! Ele causou isso! Não, não, não. É o homem de vidro! Ah, o homem da culpa é do... Então eles estão culpando, né? Mais ou menos as pessoas que nós vamos ter que visitar depois. Alguns dizem que é uma lua. Alguns dizem que é droga. Não vim mais perto agora! Não vim mais perto agora! Estou de volta! Aparentemente, é pior do que em Nova Austen. Os mexicanos. Parece que eu estou indo para Nova Austen. Então, cara, é um... Na verdade, de certa forma... Pelo que eu me lembro... Eu acho que eu lembro quem é que fez essa palhaçada aí. Mas vamos ver. É... Se vira aí, já que você tem aí, ó... Você é o líder! Eu disse que nós vamos ter que ter eleições e que eu ser o líder! Você nem pode ler! Bem, eu tenho gravidade! Eu quero dizer... Grave! Eu quero dizer... Eu quero dizer... Os pessoas me respeitam! Eu sou o novo rei, Archibald Andrews! Eu sou eu! Agora, pague! Ah... Ah! 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 Puts, que azar essa aí tomeou! Eita! O Zumbizinho ali é fera, hein! Oi! É fera mesmo, ó! Ah! Você tem um feral, velho, olha aí, cê viu? Não tinha esquecido desse bicho aqui. Não vem vivo de novo agora. Eu espero que você esteja realmente morto. Deixa eu ver... Mapa... Então nós temos aqui... Alguém em Tall Tree. Então... A gente vai ter que vir... Nossa Senhora! É um desses dois aqui, acho que é o tal do culpado, né? Que eles colocaram a culpa lá e tal. Ah, tá. Será que a gente já passa em Tall Tree, cara? Bom... A gente aqui tá mais perto. Vamos lá. É pro outro lado então chamar o cavalo, né? Ok... É pro outro lado. Tipo, tem um mapa... Mas mudou o que? Não sei o que é mesmo. Tem um mapa. Tem um mapa. A gente pode jogarram o mapa... Tem um mapa. Tem um mapa. É melhor dar uma olhada assim, né? Meio que aleatória. Se você pregar o pé no cavalo aqui, você fica... Come on! Ah, tá. É que às vezes as regiões podem ser tomadas de novo pelos zumbis, viu, pessoal? Isso também é bacana, né? Aqui é a minha fazenda, né? Come on! Eu não sei agora se tem que... Salvar aqui, galera. Deixa eu só confirmar isso aqui. Eu não lembro mais aqui. Save, assim, ó. Pronto? Tá, vamos colocar por cima aqui, beleza. Aí eu acho que deve ter a... Parte do... Acampamento? Tem? Acho que não, não sei, né? Aqui parece que não tem. Vamos lá. Rapaz, eu até... Eu gostei muito do Arthur, sabe? Assim, como personagem do dois, sabe? Mas esse camarada aqui, velho... Marcou, viu? É, aqui é tal tree. Eu não vou ali não, cara. Tá, saiu esse cavalo, bicho. Pra cá, né? Não sei por onde que passa aqui. Eu não sei por onde que passa aqui. Eu vou fazer essas paradas aqui, vai. Help me! Somebody help me! Come on, then! Help me! You get away from it! Oh, my God! Next time, try not believing in reincarnation. I'm sure hope I've got enough ammo. I can never thank you enough. What are you doing out here anyway? You haven't seen what's going on? Damn this godforsaken shithole! This is something I don't want to think about. This looks like the one. Come on! 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 Vámonos! 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 Caraca, eu caí acho que na... uma das piores... Os piores locais, viu cara? Pra defender, meu Deus do céu! Vámonos! 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 Caralho! Caralho! Ah! Caralho! Eu acho que eles vão fazer uma arma, depois de tudo! Seu braço parece terrível! Eu espero que o céu seja melhor na segunda vez! Isso é por tentar me matar, senhora! Olha! Acho que pode ser que já mantenha meu estoque aqui de munição, né? Revolver! Acho que o restante já... Um shotgun! Vamos ali então! Aham! Acho que o máximo é quarenta do revólver, né? Não! Eu acho! Vamos ver aqui... Ok... Depois vocês me digam, viu pessoal, se a imagem ficou até aceitável... Porque assim, vai dar um... Umas quedas com certeza... Não é na qualidade, porque... Isso aqui é um streaming, né? É do... Um jogo antigo já, né? Então... Ah não! Tem mais que quarenta! Opa! Que salva, né? Vou dar um save, né? Vou dar um save, né? Porque... Ah meu... Não, e eu já querendo... Olha aí... Eu não vou conseguir chegar a tempo... Um... 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 Um, um, um... 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 Por favor! Eu não posso agradecer o suficiente. Por favor, pegue isso. É o menos que eu posso fazer. Nós temos o suficiente de problemas sem nos cozinhar. Desculpe, mister. Desculpe, mister. 42. Esses caras também, né? Vou salvar. Eu vou partir lá, com essa outra missão. O que vocês acham do jogo? Isso vale a pena pra gente ter. Curtiram? Querem saber da história? É um belo jogo, viu, pessoal? Esse aqui é 360, viu? Xbox 360. Show de bola, viu? Uhum. Vou pôr pelo menos em dois, né? Dá uma boa! Eu lembro que tem uns cavalos no Apocalipse, cara. É muito massa, viu? Tem uns cavalos no Apocalipse, cara. Ninguém vai pegar isso de mim! 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 Eu espero que você faça o mesmo para mim! Vocês não fizeram nada. É muito legal! Não, não... Fui... Fui... Eu vou deixar aí. Qual que é essa do... Ah, tô com um Molotov agora... Cara, eu, sinceramente, eu tirei o chapéu pra... O que tá Rockstar nesse? Rockstar! Que jogo, hein? Que jogo bem... Bem feito! Tá certo que a temática deles não... Nossa, que susto! A temática deles não era essa questão de zumbi... Mais cara... É o Seth! Seth, você está bem? O que está acontecendo? Oi, John... Ficou um jogo de cartas? Não está certo agora... Você lembra Moses, John? Ele... Ele é... Ele é... Ele é um maluco mais lojal do que ele era antes... Vem aqui, garoto! Vem aqui! Vem aqui, garoto! O que você está fazendo? Nós fomos amigos de garoto, John! O Seth, ele é aquele cara que... ...saltava tumultos, né? Digamos, roubava, né? O que está acontecendo? É... É... E ele... Todas as coisas ele catava lá... Mexia nos cadáveres... Pegava as riquezas, né? Que... Era enterrado com elas e tal... Isso não é nada... Não é nada? Eu vi homens comer filhos... Mães comer filhos... As escolas comer filhos... As escolas estão abrindo... E as escolas aumentam... E as escolas aumentam... É certeza que as escolas é algo! Não se esqueceu... As escolas estão aberta... Não se vende! Os romanos estão avançando! E teakhirão! Pegá-lo! Pegá-lo, Moses! Pegá-lo! Depois de tudo que eu fiz para você, Seth. E eu pensei que a lojalidade era importante para você. Você não pode me matar. Moses, pegá-lo! Go! Pegá-lo! Pegá-lo, Moses. Parece que seu cão perdeu seu cão, Seth. Agora, o que o diabo está acontecendo? Muito bem. Clay, diagonal, vagas. E'so free. O que ele acha não é? Mas por? Mas por? Por? Não! Na? Porque não é natural. Por que não? Por que... Quem levou você, Mãeiros e Mãe Superior? Nocute. Esqueciall! Quem levou? Marston! A mesma coisa que eu fiz, a mesma coisa que eu fiz, Moses. Tem uma cura? Essas coisas tendem a... Fade de fora. Agora, se você quiser se livrar, você deve ir clearir as caixas. Ou seja, ou não se preocupe e se tornem um deles. Agora, se você nos desculpe, nós temos momentos bons momentos para lembrar. Feliz momentos. Ok, veja logo, então, Seth. Come on, Moses. É o seu negócio. Diamonds ou trumps. Come on. Nossa, cara. Esse cara é muito punk, velho. Esse é punk. Dá para entrar na casa dele? Tem dois amigos e se juntam no jogo de carros. Se isso não é a vida, eu não sei o que é. Uma casa amistosa. É, dá para salvar, né? Beleza, galera. Olha. Nós vamos ficando aqui... Por esses lados aqui. Se vocês gostaram, né? A gente pode tentar aí trazer uma outra gameplay. Vocês é quem dizem. E a gente se vê numa próxima, beleza? Valeu aí. Um grande abraço a todos. E fui. E aí E aí